Fiscais do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, realizam uma operação em várias cidades do Estado para fiscalizar as padarias. E claro, Araçatuba não ficou de fora, né? Estão sendo verificadas as embalagens dos produtos que são fabricados nos próprios estabelecimentos para analisar se os pesos descritos batem com o real. Bolos, pães e biscoitos. Tudo é retirado das prateleiras para iniciar a fiscalização do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. A operação, denominada Padoca Legal, visa verificar se o peso dos produtos está de acordo com as especificações das embalagens. Além de Araçatuba, a ação está sendo realizada por diretores regionais da capital paulista e mais 10 cidades do interior do Estado. As empresas autuadas pelo IPEM São Paulo têm 10 dias para apresentar defesa ao órgão. As multas podem chegar a 1,5 milhão, dobrando em caso de reincidência. No ano passado, essa mesma fiscalização, realizada em seis estabelecimentos da região, detectou 100% de reprovação. Ou seja, em todos eles havia irregularidades. No decorrer dos anos, a gente pensa que o comerciante está corrigindo o produto, mas na prática não é isso que vem ocorrendo. Segundo este fiscal do IPEM, o consumidor tem que ficar de olho, já que muitas vezes o comerciante esquece de descontar o peso da embalagem do produto. O consumidor, chegando no estabelecimento, for comprar o produto, verificar se está sendo descontada a embalagem. Na dúvida, pedir para que o comerciante, o dono da empresa, pese o produto na frente dele para ver quanto pesa a embalagem. O balanço das fiscalizações em todas as padarias do Estado ainda não foi divulgado, ainda está ocorrendo.